Fala torcedor Santista, olha o que acabou de acontecer. Por essa ninguém esperava, mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Peixão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Parça de Marcos Leonardo entra na mira do Flamengo e Santos pode sofrer baixa de última hora. Jogador já recebeu propostas de outros rivais, mas oferta não agradou na Vila Belmiro. A temporada 2022 está prestes a encerrar e as movimentações de bastidores no mercado da bola aquecem as negociações que devem vir à tona quando a janela de transferências no futebol brasileiro estiver liberada. O Santos está inserido neste contexto e já sabe que um nome de seu elenco interessa a um forte rival da Série A. Segundo informação do jornalista Veneca Zagrande, o Flamengo está de olho em um arqueiro da Vila. Com a provável saída de Diego Alves da Gávea e, com as projeções apontando a possibilidade de negociar Hugo Souza, o clube carioca tem a contratação de um goleiro como prioridade. Pausa nessa notícia, só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Santos para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia. Trata-se do goleiro John, atualmente na reserva do Peixe. O atleta é uma da opções à mesa da direção do Flamengo, que também estuda a contratação do goleiro Agustin Rossi, do Boca Juniors. Entretanto, as condições para uma negociação envolvendo John são muito mais atraentes para o rubro negro. O goleiro do Alvinegro é muito bem avaliado pela direção carioca, que gostaria de vê-lo fazendo sobra a Santos, atual arqueiro do Flamengo. Embora o Santástico coloque John na lista dos atletas que podem ser alvo de negociações, o clube da Vila não quer vender o goleiro por uma quantia baixa. A intenção é uma transferência que valorize o preço do atleta. John já teve propostas do São Paulo e do Botafogo, no entanto, as conversas não evoluíram e as tratativas fracassaram. Então torcedor Santista, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Santos. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Peixão.